Salve, salve, meus queridos, gente! Hoje é um dia especial aqui na Sobrefunk, viu? Tô aqui com o MC Menorzinha, já dá um salve pra Sobrefunk. Oiê, tudo bem? Gente, essa aqui, ó, grandes músicas, entendeu? Grandes músicas vieram daqui dessa mulher, dessa grande mulher, ou menor. Mas e aí? Conta um pouco da sua história no mundo do funk. Pra quem não conhece, gente, Essas são as meninas que os meninos gostam. Canta uma parte dessa música, por favor. Essas são as meninas que os meninos gostam. Essas são as meninas que os meninos gostam. Quer conhecer o fluxo? Deixa aqui a gente mostra. Essa é a pura, né? Não tem como, não tem como. Conta um pouquinho da sua história no funk, como que você começou no funk. Tá, vamos lá. Bom, pra quem não sabe, eu comecei com 12 anos de idade. Comecei fazendo participação nas músicas do meu irmão, que na época ele era dupla, né? Pequeno e menor. Sim. Pra quem não sabe, eu sou a irmã do MC Menor. Sim. E quando passar, chama a atenção dos parça. Pega o Black Labelzinha. E aí eu comecei... Inclusive está aqui também. Inclusive está aqui. Manda um oi aí, de longe. E eu comecei... Na verdade, meu irmão, ele achava interessante eu fazer, tipo, pontinho de voz nas músicas dele, né? Daí gerou uma música, que foi a primeira, que é a Mina Top, né? Que foi a música que a gente lançou, acho que foi no final de 2017 pra 2008, faz muito tempo. E depois daí foi várias outras músicas que muita gente conhece, né? Que é Recalque, Bondi da Ecohead, Essas são as mesmas que os meninos gostam. Tiveram várias outras músicas, A Melhor do Baile. A partir daí eu comecei a fazer vários shows, né? No meu auge dos 14 anos eu tive uma rotina bastante, assim, intensa, fazia bastante show. Ah, eu tive... é muito diferente daquela época pra hoje, né? Mas a nossa rotina mesmo, basicamente, era show. Era show, assim, a gente começava na quinta-feira, parava na segunda-feira, seis shows na noite. E daí foi surgindo MC Menorzinha. Jogava música no Orkut, né? Baixava pelo Foreshared, o pessoal divulgava pelo Bluetooth, Infravermelho. É, né? Era basicamente assim que a gente se divulgava. E também as pessoas divulgavam as músicas, né, através do YouTube, né? Que subia uma pessoa X, subia uma foto dela lá, várias fotos dela com um vídeo e uma música minha. E a partir daí o pessoal divulgava. Era tipo o Zedit de hoje em dia, né? Que o pessoal posta no TikTok. É, foi assim que a MC Menorzinha surgiu, assim. Eu acho que o boom mesmo, aqui pelo menos, né, na Zona Leste, foi por conta do bonde da Ecohead. Total. É, mas foi basicamente isso. Aí lá pros meus 16 anos, 17 anos, eu já tava meio murchinha, assim. Falei, ah, acho que eu não quero mais, acho que não é pra mim. E aí eu decidi parar. Entendi. Então foi uma coisa mesmo que veio de você, aí você falou, ah... Isso. Agora não dá mais. Como que era? Você comentou dos shows. Como que eram os shows que você fazia? Eles lotavam muito? Como que era isso? Então, a maioria dos shows que eu fazia lotava. Era lotado, né? Eram lotados. A maioria dos shows. Mas, dependia muito, né? Dependia muito, às vezes, do público, da casa, do dia da semana. Dependia muito. Mas, na maioria das vezes, eu pegava uma casa cheia. Então, era bem legal, assim. Eu adorava fazer matinê. Você lembra qual foi o último show que você fez? Foi lá pra 2012. Não vou lembrar a casa, mas... Eu lembro que foi em 2012. Pra você ter parado, assim, de cantar, de fazer música, teve algum motivo, assim, específico? Ou, tipo, você só desanimou mesmo? Eu desanimei. Eu acho que... Era muito corrida. É, por ter sido uma rotina muito intensa, eu achava que eu não tava aproveitando muito a minha vida, a minha adolescência. Porque eu era muito nova, né? Eu comecei criança e eu parei, eu ainda era menor de idade. Certo. Então, eu, sei lá, parei pra pensar, falei, ah, eu acho que agora eu quero ter uma vida, sabe? Porque eu tinha um compromisso, né? E aí, como era tudo muito intenso, eu falei, ah, agora eu quero parar um pouco, eu quero respirar, quero ter minha vida. E, a partir daí, eu comecei a ter minha vida viver normalmente. Comecei a trabalhar, comecei a fazer tudo normal, assim. E deixa eu te perguntar, qual conselho você daria pras meninas que estão começando no funk hoje? Olha, eu acho que, assim, se é uma coisa que você gosta, que grita no seu coração, não desiste, né? Não para, segue firme, né, no que você acredita, que eu acredito que dá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. E você representou, né, as meninas da Coab 1, né? Na verdade, de todas as Coab, né? Se a gente for colocar aqui em pauta, foi de todas, você representou muita gente. Como que foi esse sentimento? Isso, o que que isso significou, assim, pra você? Na época, eu não tinha muita noção, né? Eu não... É que é muito difícil, né? Na época, a gente mediu um sucesso, né? Hoje em dia é muito mais fácil. A gente tem um termômetro que é a rede social, a gente consegue saber até onde a nossa música atinge, qual público atinge. Então, hoje, tendo uma noção e tendo um conhecimento do que eu fui, pra mim é muito foda, né? Eu não sabia que eu influenciava as pessoas, por exemplo, as meninas, eu não sabia, tô sabendo disso agora, né? Que recentemente chegou nas minhas mãos, que as meninas compravam, por exemplo, o tênis da Eco Red por conta da minha música, entendeu? Então, assim, eu ter uma influência nesse meio, pra mim, eu acho que é motivo de orgulho, né? Não tenho o que falar. E como que você ficou quando a Tasha e a Tracy fez a música com o seu comecinho? Como que foi isso? Elas te mandaram antes? Não, foi assim, um amigo meu me mandou a música delas lá pra 2020, se eu não me engano, e falou assim, meu, escuta essa música aqui, tem um comecinho da sua música, só que eu não conheci o trabalho das meninas de fato, assim, eu só fui conhecer depois que eu participei de um podcast, né? Que eu fui entender como que era o trabalho delas, tal, e fui ter uma noção da dimensão que as meninas eram. Só que só pelo fato da minha música, né, ser uma referência, enfim, não tem como a gente não se sentir feliz, é muito doido você ver como o seu trabalho influencia, né? Então, eu acho demais. Você foi uma pessoa que começou muito cedo no funk, né? Qual você acha que foi, quais foram as maiores dificuldades, assim, que você enfrentou? Cara, eu acho que eu não tive uma dificuldade, assim, é... Eu acho que você passar por uma aprovação do público sempre vai ter, né? Mas eu não acho que foi uma dificuldade pra mim, muito pelo contrário. Por eu ser uma, a única MC feminina de São Paulo da época, né, eu acho que eu tive uma facilidade, né, de chegar mais próximo do público, assim, né? Eu acho que eu fui abraçada carinhosamente, assim, foi bem positivo. Mas dificuldade, assim, eu não tive, eu não consigo me lembrar agora. Você lembra de alguma coisa? Eu não consigo me lembrar, assim. Eu acho que eu não tive, assim... Ah, teve um negócio que aconteceu, né, que quando eu estudava, porque na época eu estudava, né, eu tinha 14 anos e eu estudava. E acabaram meio que denunciando e o conselho tutelar foi na minha casa. Só isso, assim, coisa simples. Só isso, apenas, só apenas isso. Mas... foi uma coisa que a gente passou super de boa, né? Não sei, talvez a idade também, né, tenha pesado um pouco, assim, mas... Total. De resto, assim, eu acho que foi tranquilo. Entendi. O que que agora você tá querendo voltar, né, vai voltar a cantar, é, o que que tá te motivando a cantar de novo? É aquilo que eu falei, a influência, é, eu agora tenho uma noção do que o meu trabalho foi... Mais madura também, né? Tô vindo em uma época totalmente diferente, né? Eu tenho quase 30 anos, então pra mim é tudo... é um recomeço, literalmente. Então eu acho que eu ter essa noção agora do que eu fui é uma coisa que me influencia muito, né? As oportunidades, várias coisas que aconteceram ao longo, né, do caminho que me mostraram que esse caminho era meu e eu precisava viver isso, né? Então eu acho que foi basicamente isso, assim. Depois de deixar o funk, você começou a trabalhar com o quê? Você tinha comentado que você tinha parado e aí você tinha começado a trabalhar? É, eu parei. Qual foi o seu primeiro emprego? Depois de quase... eu acho que eu fiquei um tempo ainda, né? Acho que depois de um, dois anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei de várias coisas, né? Mas o meu primeiro emprego registrado foi de recepcionista. E a partir daí eu trabalhei de várias outras coisas. Hoje em dia, você tá trabalhando com o quê? Hoje em dia eu trabalho com loja online, né? Então eu faço meio que de tudo numa loja online. Mas eu trabalho para uma pessoa, para uma amiga minha. Ah, entendi. E eu trabalho pra ela. E aí eu faço meio que de tudo, porque ela é a cara do negócio dela e eu sou por trás, assim, entendeu? Entendi. A partir do marketing e tal, isso tudo é da sua parte. Quais são as suas inspirações no mundo do funk hoje? Pra mim, até hoje, a Marcele é uma figura muito importante e significativa. Eu aprendi muito com ela, principalmente em presença de palco, né? Ela sempre foi uma grande referência pra mim. Então a MC Marcele, pra mim, não tem como não falar dela. Eu sei que vieram várias outras pessoas, né? Mas pra mim, não tem como também não falar da Ludmilla e da Anitta. Sim. Então pra mim, são elas. São muito fortes também, né? Você iria também pra esse meio, que nem a Ludmilla foi pro samba e tal? Ah, eu não sei. Olha, pagode, né? Pagode, é. Pagodinha. É, pagode, samba, né? Acho que é mesmo, né? É meio que uma mistura. Eu não sei se eu me arriscaria, não. Acho que por enquanto, o funk tá mais na minha cara. Quais são os seus hobbies hoje em dia? Seus hobbies favoritos? Olha. Eu gosto de cozinhar. É? Sério? Olha. Eu gosto, eu gosto. Olha, você pequena. Por que que você tá rindo, Dineu? Tá rindo da minha cara por quê? Gosta mesmo? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ir ao cinema. Mas nada supera tirar um cochilinho. Delícia, né? Tirar um cochilinho. Nada, não tem como. Aquele cochilinho da tarde, né? Aff, muito bom. Por que que você tá rindo? Eu falei bosta? Não tô entendendo. Gente, por que o meu mundo rindo? Não tô entendendo. Ela não cozinha, né? Eu cozinho sim. Cozinha, cara. Cozinha. Não, agora parece que eu tô sendo mentirosa, mas eu cozinho sim. Eu faço isso sim. Das suas músicas mais famosas, qual você mais gosta? Pergunta polêmica. É, pergunta polêmica. Olha, a que eu mais gosto é a Recalque. Recalque, muito bom. É a que eu mais gosto. Canta uma pelinha aí pra gente. Menina do bem que venceu a do mal e isso você não vai mudar. Deus deu a vitória pra quem age o certo da disposição de ir lá reclamar. Não sou a Madonna nem a Sicarelli. Essa aqui vou deixar que tu fale. Pode falar bem, pode falar mal. Mas lembra o nome da Melhor do Baile? É isso, maravilhosa. Boa. Na sua opinião, o que uma mulher precisa pra estourar no funk? O que você acha? Cara, eu acho que a oportunidade ela tá sempre aí pra todos, né? Então eu vou falar num modo geral. Certo. Tá. Eu acho que você precisa... Não tô falando também como se eu fosse uma especialista, né? Mas eu acho que assim, você trazer uma coisa autêntica, talvez ir na contramão do que todo mundo tá propondo aí nesse meio, né? Você acreditar no que você acha que vai... No seu trabalho mesmo, de fato, eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, assim, porque te traz bastante confiança, né? Pra você prosseguir, enfim. Total. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Bom, é isso. Gente, esse foi o papo de hoje com essa maravilhosa aqui. Muito obrigada pela honra aqui de... Eu que agradeço. Pela honra que você está dando pra gente. Eu que agradeço. Então, gente, não esquece de curtir, de comentar, entendeu? De compartilhar, de seguir a gente em todas as redes sociais. Seguir a menorzinha também, vamos deixar o arroba dela aí. E é isso, gente. Quer falar alguma coisa? Gente, obrigada pela força, pelo carinho. E a partir de agora eu conto com vocês comigo, tá bom? É isso. A partir de agora, vamos embora. É só hit atrás de hit. Tem alguma música aí que tá pra vir? Que você pode dar um spoiler? Olha, o que eu posso falar é que vem um bagulho muito foda e só culmina presença. Ah, é? Ai, não pode dar uma pra vezinha. O que você acha aí? Não? Tá bom, tá bom. Ainda tá vindo. Mas pra frente vocês saberão. Então tem que acompanhar. É, acompanha. Então vai seguir, gente. Segue pra vocês acompanharem. E é isso, gente. Beijão. Obrigada. Obrigada. E aí